Essa é a tropa dos fluxo, sucesso com a mulherada O DJ Danilo Silva, pra te passar visão Vai novinha, joga nessa bunda, hoje tá maravilhoso Vai novinha, joga nessa bunda, hoje tá maravilhoso Tá passando no baile, o bonde no pau perigoso Tá passando no baile, o bonde no pau perigoso Toma, toma, toma safada, toma, toma, toma da nada Toma, toma, toma safada, toma, toma, toma Toma, toma, toma safada, toma, toma, toma da nada Toma, toma, toma safada, toma, toma, toma Danilo Silva vai mandar, pra assuntar tudo se envolve O Danilo vai mandar, pra assuntar tudo se envolve Desce, aquece essa xerife do revolver Desce, aquece essa xerife do revolver Desce, aquece essa xerife do revolver Desce, acaça essa xerofa do revolver Desce, acaça essa xerofa do revolver O DJ Donnilo Silva vai te passar a visão Vai te passar a visão O DJ Donnilo Silva vai te passar a visão Vai no avião agora nessa bunda, hoje tá maravilhoso Vai no avião agora nessa bunda, hoje tá maravilhoso O DJ Donnilo Silva vai te passar a visão O DJ Donnilo Silva vai te passar a visão O DJ Donnilo Silva vai te passar a visão O DJ Donnilo Silva vai te passar a visão O DJ Donnilo Silva vai te passar a visão O DJ Donnilo Silva vai te passar a visão Vai te passar a visão Vai te passar a visão Essa é a Tropa dos Flux, o melhor canal de Mandelão Se inscreva no canal, deixa um like, ativa o sininho, tá? É naquele pique